e aí pessoal beleza em destiny 2 em reino estilhaçado ruínas da fúria nesse vídeo vou mostrar para vocês vamos sincronizar os alinhadores beleza bora lá e aí Aqui está o primeiro sinalizador, estou detectando o alinhamento do sinalizador, mas há inimigos se aproximando. Então bora para o próximo, vamos achar outro alinhamento, ali do lado esquerdo está o ficho de luz, vamos seguir aqui para o portal. Vamos lá. 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 a gente tem concluído